Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo. E nesse vídeo pessoal, a gente vai saber quanto ganha o canal, viajo porque é preciso pessoal. Então se você já gostou do assunto aqui de hoje, já vai se inscrevendo aqui. Se você não for inscrito, deixa seu like e ativa o sininho para te notificar, para vocês não perder nossos vídeos, beleza? E lembrando aqui que o canal Viajo Porque É Preciso já está com 104 mil inscritos pessoal. Rolando mais debaixo, vamos conferir agora os vídeos mais recentes. Primeiro vídeo que foi postado 21 horas atrás, 20 mil visualizações. Os bloqueios nos perseguem. Segundo vídeo, dois dias atrás, 30 mil visualizações. Conhecemos dois mineiros rumo aos Estados Unidos. Agora vamos ver aqui pessoal rapidinho. Vamos conferir aqui agora os vídeos mais populares. Primeiro vídeo que foi postado 3 anos atrás, 1 milhão e 200 mil visualizações. Estrada da Morte na Bolívia. Sobrevivemos na estrada. Segundo vídeo, dois anos atrás, 534 mil visualizações. De Manaus a Santarém por Terra Uma Aventura. E o terceiro vídeo que foi postado um ano atrás, 513 mil visualizações. A história trágica da rodovia C-253 que liga o sertão. Eu já puxei o canal Viajo Porque É Preciso pessoal. Atualmente o canal dele tem 585 vídeos. O passo para o canal dele. Esse canal é brasileiro. Típico canal viagem. E foi criado dia 2 de agosto de 2017. Rolando mais embaixo, vamos conferir aqui agora rapidinho a taxa e o crescimento. Pessoal, o canal Viajo Porque É Preciso está recebendo em 34 novos assinantes diariamente. Visualizações de vídeo, 25 mil e uma. Ganhos estimados em dólar entre 6 a 100 dólares pessoal. Vamos ver aqui agora a melhor parte do vídeo que são os ganhos. Pessoal, sempre falo aqui no canal que a gente sempre vai estar pegando aqui esse menor valor. Que é o valor que pode estar chegando aproximadamente próximos aos ganhos do faturamento dele aqui no YouTube. E o menor valor de hoje está 188 dólares. Vamos estar multiplicando pela cotação do dólar que está 5,16. 970 reais com 0,08 centavos. Vamos ver quanto que esse canal pode estar faturando anualmente pessoal. Vezes 12, 11 mil 640 reais com 0,96 centavos. Eu já deixei aqui para eu encher na minha tabelinha para vocês que estão conferindo comigo. Mensais em dólar, 188 dólares. Mensais em reais, 970 reais anuais em reais. 11 mil 640 reais. E você também pensa em ganhar dinheiro com o YouTube? Quer faturar na grana com o YouTube? Pessoal, vou deixar aqui embaixo no primeiro link da descrição desse vídeo. Assistam esse vídeo e vejam também como que vocês podem estar criando o canal de vocês. Estão monetizando aí e faturando seus primeiros reais aqui através da plataforma que é o YouTube. Então corra e não perca essa oportunidade. Pessoal, deixem aqui nos comentários o YouTube favorito de vocês, que vocês gostam. Que eu vou ler e com certeza vou trazer aqui no canal para a gente estar conferindo junto. Se você gostou desse vídeo, curta aí, comenta e compartilhe aqui com os seus amiguinhos. E se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho. Eu vou estar ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais. Fiquem todos com Deus e até mais.